Bom dia pessoal, é o Eduardo novamente com mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, o que a gente está trazendo para vocês? Hoje a gente está trazendo o sorteio das réguas, tá? A gente fez o sorteio, tá? Eu vou estar mostrando o sorteio para vocês, tá? Igual eu falei para vocês, só vai ganhar o kit de régua. Quem for inscrito no canal, dê o like e fez o seu comentário. Essa pessoa está apta a ganhar o kit se for sorteado. Se essa pessoa que for sorteado não fez essas três etapas, a gente vai fazer novo sorteio, tá? Porque a gente vai buscar lá no canal da pessoa, lá na inscrição da pessoa, se ela realmente é inscrita no canal. Então rapaziada, a gente vai lá fazer o sorteio. Agora antes pessoal, eu convido a vocês a estar se inscrevendo no nosso canal, tá? Deixar aquele like caprichado para a gente, fazer os seus comentários, que isso é muito importante para o canal. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as novas notificações do canal, tá? E fique sempre alerta aí. Agora rapaziada, se ajeita aí e vem comigo para o sorteio. Então pessoal, a gente vai começar a fazer o sorteio aqui, tá? A gente vai entrar no vídeo lá, que é como afiar o disco de serra, igual a gente falou. Igual eu lembrando a vocês, tá? Igual eu sempre falo para vocês. Para participar do sorteio, você tem que ter dado like, ser inscrito no canal e fazer comentário. A gente vai fazer o sorteio aqui agora. Olha, se acaso você não for inscrito, ou você não deu like, ou não fez comentário, a gente vai fazer o sorteio novamente, tá? Então, vamos para o sorteio então. A gente vai dar andamento aqui no computador, tá pessoal? Vocês vão ver que vai aparecer na tela lá, o Carlos Eduardo Marciano, como fazer um simples afiação de serra circular. Olha, a gente tem lá 284 likes e um monte de views ali que eu não consigo nem ler e 114 comentários, tá? Então, a gente vai clicar em cima, vai sair o ganhador ali. Atenção, então vamos lá. Pronto, olha lá, quem foi o ganhador? Bruno Macedo, ele deu o like, né? E fez o comentário, né? Muito show o seu trabalho. Continue, como é que é? Começando a fabricar as minhas gaiolas através dos seus lírios. Moro em Natal. Então, beleza, o DDD dele está ali, o celular dele está ali. Agora, a gente vai conferir se ele é inscrito no canal, pessoal. Então, vamos lá. Porque tem que ser tudo certinho, né? Porque senão... Olha, ele não é inscrito no canal. A gente, infelizmente... Bruno, você não é inscrito no canal, a gente vai novamente fazer um sorteio. Então, vamos lá novamente. Fazer o sorteio, certo, pessoal? Pra vocês verem que... Aqui tem que ser... Tudo certinho. É 8,80. Ó, o mesmo vídeo, mesma coisa. Então, vamos lá. Como é que é o nome? Amauri. Amauri... Sera... Serafiri. Serafiri. É, ele é dois likes, total de comentário, tá? Parabéns pela dedicação. E vamos lá, então, ver se ele é inscrito no canal. Às vezes demora um pouquinho pra achar. Olha lá. Ele também não é inscrito no canal, pessoal. Ó, tá vendo? Perdeu a oportunidade novamente. Então, vamos pra mais um sorteio novamente. Igual eu falei pra vocês. Se você não é inscrito no canal, você não vai ganhar o seu prêmio. Tivemos dois, ó. Novamente, pessoal. Vamos lá. Confere, ó. O Carlos Eduardo Marciano. Vamos fazer uma simples afiação do Serra Circular. Mesma coisa, ó. Vamos lá, novamente. Ó, ó. Francisco... Francisco Mota. É... Deu like, total, comentário, tudo lá, tá? Então, vamos conferir se ele é inscrito no canal. Vamos lá. Clica em cima. E vamos lá. Vamos conferir agora se ele é inscrito no nosso canal. Porque se não for inscrito, automaticamente... Não é inscrito. A gente vai fazer novo sorteio. Não é inscrito. Ele não é inscrito em canal nenhum lá. Ele não tem inscrição em canal nenhum, pessoal. Novamente. Francisco, infelizmente. O Francisco Mota também, infelizmente, não vai levar o prêmio. A gente vai ver outro sorteio novamente. Porque, pessoal, se a pessoa não for inscrito, eu não acho justo dar o prêmio pra ela. Porque, como a gente tem aí 20 mil inscritos, né? Então, tem que ganhar uma pessoa que é inscrito no canal. Vocês não concordam comigo? Até foi um dos requisitos, né? Do que você pediu, né? A gente pede na hora lá. Vocês viram no começo do vídeo. Ó, novamente, ó. Vamos lá. Vamos clicar em cima, novamente, pra gente ver. Antônio Roberto Canetti de Oliveira. Ele deu like, comentou. O número do telefone dele tá ali, certinho. Vamos ver se ele é inscrito no canal. Se ele não for inscrito, a gente vai fazer o sorteio novamente. Ó, aí tá as inscrições que ele é inscrito no canal, tá? Vamos clicar em cima aí pra abrir mais. Mas, vamos procurar aqui. Vai ter que aparecer o logo do nosso canal. A gente vai clicar em cima do logo do canal. Se ele for inscrito, pra vocês verem que vai entrar lá no canal. Pra não ter nenhum problema, certo? Tem paciência aqui. Às vezes tem pessoas que tem muito, né? Às vezes tem participante que, ó, o canal apareceu ali, ó. Clica em cima. Aqui, ó. Ó, vamos clicar em cima, ó. Vai lá, direcionado pro canal. Ó, então, parabéns. Ele foi o ganhador. Vamos voltar lá pra gente falar o nome dele, tá? É o Antônio Roberto Valentim de Oliveira. Parabéns, Roberto. Vilete Oliveira. Parabéns, Antônio, tá? Você agora, por favor, entra em contrato com a gente. Manda uma mensagem no WhatsApp pra mim aí. Meu WhatsApp é ddd19, tá? 996-4949-81. E manda o seu contato. O seu contato está ali. A gente vai estar fazendo contato com você também, tá? Mas, então, parabéns, Antônio. Muito em breve você vai receber o seu kit de régua aí. Um abraço a todos vocês, pessoal. E fiquem com Deus. Então, pessoal. É... Vocês viram aí o resultado do sorteio, tá? Espero que vocês entendam o que aconteceu, tá? A gente fez três sorteios. A pessoa não é inscrito. A gente repetiu o quarto sorteio. Vocês viram que a pessoa é escrita certinho, tá, pessoal? A gente fez tudo certinho pra vocês verem que não teve nada diferente. É... Porque, realmente, a gente tem que dar o kit de régua pra quem é inscrito no canal. Nada mais do que justo, tá? Então, pessoal. Esse foi o sorteio, tá? É... Aguarda aí que a gente vai fazer... É... A divulgação de novo sorteio, tá? Que é o sorteio pra Natal, tá, pessoal? Acho que semana que vem eu já anuncio pra vocês qual vai ser o vídeo, tá? E... 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 Conto com a Paula usando todos vocês pra divulgar o canal pra gente. E, então, pessoal. Chegou o final desse vídeo, né? É... E sempre eu vou deixar essa mensagem pra vocês, tá? Nunca desista dos seus objetivos, tá? Sua mente cria a sua realidade. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.